Eu e a doutora, a gente tava falando aqui agora há pouco, hein doutora? A gente fala assim, ah, vai acreditar em homem que vai mudar? Não vai. Bom, tem gente que acredita até no golpe do bilhete premiado, não tem doutora? Continua valendo, continua caindo no golpe. Não muda. Porque tem um lado lá, um profissional do golpe, né? Aí é que vem o golpe do... Eu costumo dizer que é o golpe do bilhete atualizado. Que é o golpe do WhatsApp. Mas voltou com força total nesse fim de ano. Bandidade ficou esperta. Os golpistas aproveitam que as vítimas, geralmente mulheres, acima dos 60 anos, estão com um pouco mais de dinheiro e não perdem tempo, doutora. Tô chegando lá, tô chegando lá. Tô chegando nos 60 anos. Pula, essa parte pula, essa parte pula, doutora. Não, eu tenho orgulho da minha idade. Tá certo. Eu sou feliz com isso. Tá certo. Eles não perdem tempo. Eu queria que um viesse tentar fazer o golpe com a senhora, doutora, só pra ver o que acontece. Bom, eles se passam por parentes próximos, falam que estão com o celular quebrado pra justificar um número diferente. Usam fotos reais. A minha sogra, esse fim de semana, não caiu porque o bandido chamou de mãezinha. Coisa que o meu cunhado não fala. Muita lá. E pedem dinheiro pras vítimas. Mas tentaram isso comigo. Já? Tentaram, daí porque tinha quebrado o celular, precisava de um dinheiro. Daí eu disse assim, filha, você tá bem? Daí a pessoa disse, eu tô bem, mãe. E assim, a gravidez tendo bem, só que eu só tenho um filho homem, né? Ah, não. Aí você tem que enrolar o bandido. Uma das vítimas relatou à nossa equipe que perdeu todo o dinheiro que juntou pra aproveitar as férias. Tome muito cuidado, gente. Muito cuidado. Se for o teu filho ou a tua filha, manda ligar. Sim. Manda conversar com você por vídeo. Aí beleza. Você liga pro número original e diz assim, teve algum problema com o seu telefone? É isso. Faça a chamada de vídeo. Dá uma olhada. A mulher que prefere não aparecer está com medo. Ela quase foi mais uma vítima do golpe do celular quebrado. Só não caiu no golpe, porque tomou alguns cuidados. Recebi a mensagem de uma filha minha, falando comigo, e oi mãe, tudo bem e tal. Eu respondi e tal. Mas eu até abri, mesmo não reconhecendo o número de celular dela, eu abri, porque eu vi a foto da família. E vendo a foto da família, você, claro, acredita que é alguém da família. Mas aí eu falei assim, quem tá falando? Aí a pessoa falou, sou eu, mãe. E passou o nome completo, né, tudo em letras maiúsculas. E aí na hora que aconteceu isso, eu já me toquei que não era minha filha. Pelo fato que nós temos na família apelidos de família, né? Já esta outra mulher não teve a mesma sorte. Tansou que estava ajudando a Nora e ficou sem o dinheiro. Ela perdeu 3 mil reais e só percebeu que foi enganada 4 dias depois de depositar o dinheiro para o ex-telionatário. Quer pra mim depositar que ele tava com uma conta no banco atrasada e tinha que pagar, porque senão, meu Deus, eu juro. Se a senhora puder me ajudar, eu agradeço, se fazendo, sabe, de coitadinha, sabe? Fui ligar pra minha Nora, pra ela depositar pra mim e pagar o cartão. Daí a minha Nora falou, não, eu não emprestei dinheiro nenhum da senhora. Daí naquela hora que caiu a ficha, sabe? Caiu a ficha, falei, meu Deus. Aí ela falou, sinto muito, mas a senhora caiu no golpe. Aí quando ela falou assim, eu falei, meu Deus, eu caí no golpe, foi tudo o meu dinheiro. Esse tipo de golpe cresceu muito nos últimos meses. As vítimas geralmente são mulheres entre 55 e 60 anos. Os golpistas pedem entre 1.500 a 4.000 reais. Justificam um número diferente da lista de contatos porque o aparelho está quebrado. E as transferências acontecem sempre via Pix. Nas redes sociais, os ex-telionatários chegam às vítimas. Os ex-telionatários utilizam fotos do perfil das pessoas para dar uma certa credibilidade ao golpe. São várias quadrilhas espalhadas pelo Brasil que aplicam este crime. Ex-telionatários já lucraram muito dinheiro enganando as pessoas. Os ex-telionatários conseguem ter acesso a dados das vítimas. Eles têm acesso tanto do telefone da pessoa que eles estão entrando em contato, quanto das fotos da pessoa que eles estão se fazendo passar. Assim, o ex-telionatário se faz passar, por exemplo, por filho, mandando mensagem para a mãe, pedindo dinheiro geralmente. Quem foi vítima da quadrilha, ao perceber que foi enganada, perde o chão. Fica uma sensação ruim. Esta mulher perdeu as economias do ano. Os criminosos levaram o dinheiro da ceia do Natal e para a compra dos presentes da família. Todo o meu dinheirinho que eu tinha guardado de férias, para me comprar uma coisinha agora, final do ano, né? Que a gente fica contando, ah, vai chegar minhas férias. E já final do ano, dezembro, Natal, ano novo, né? O problema é identificar as quadrilhas. Esta mulher não caiu na lábia dos golpistas. Tentou avisar a polícia, mas não conseguiu registrar um boletim de ocorrência. Me decepcionei, porque daí a polícia falou que não... Mas a senhora caiu no golpe? Ah, não, não caiu? Ah, então deixa, dona. Já quem caiu no golpe registra a queixa. Mas sabe que a quantia que perdeu não vai conseguir reaver. Eu fui lá, registrei BO, tudo, mas que nem diz a mostra lá na delegacia. Não tem como a gente fazer nada. O dinheiro da senhora simplesmente foi embora. Eu falei, não, eu sei que o dinheiro já foi. Mas para eles não ficarem, continuar pegando os coitadinhos dos trouxas, porque eu passei por trouxa. Por isso é importante ficar atento a alguns detalhes para não ser a próxima vítima. Se você tentar fazer uma videochamada, por exemplo, que é o procedimento de segurança mais certo, quando alguém lhe pede dinheiro, ele vai negar e de toda forma vai falar que não consegue fazer a videochamada naquele momento. Ou seja, se atente, alguém lhe pedindo dinheiro, se fazendo passar por filho, por parente, e não quiser fazer uma videochamada ou não quiser ligar para você, com toda certeza é um golpe. E se possível, nunca tratar de dinheiro por mensagens. O melhor nesta hora é desconfiar de tudo. Veja uma senha, sabe? Decida uma senha com a tua família. Olha, se você estiver em perigo, fala tal coisa para mim. Olha, se você for pedir dinheiro, venha pedir pessoalmente. Preste atenção, principalmente isso, no modo dos seus filhos conversarem, dos seus parentes, porque você identifica a conversa, é fácil. É fácil de identificar, desde que a gente presta atenção em quem está do lado da gente. E outra, né? Normalmente o Pix, qual é? O e-mail? O celular? Aquele e outro que você tinha do teu filho? Ou o CPF? Ah, não, mãe, manda nessa conta aqui. Não mando, não. Não conheço, não sei, nunca vi, você nunca me pediu aí. Vai aparecer o nome lá quando você estiver caminhando. É isso, é isso. Preste bastante atenção, o bandido faz de tudo. Faça a chamada de vídeo, não quer? Esquece. E já bloqueia aquele número e denuncie, porque normalmente eles vêm com a historinha. Vamos seguir com o nosso balanço.